Levei minhas roupas pra avó lavar e acabei apanhando. Pra mim, se eu te me pagar, eu não lavo. Por que, vó? Eu não sou empregada sua. Até queimei a carne aqui, ó. Ai, ó. Você é o ser mais porco que existe na face da terra. Eu tenho desconfiança que você é adotado. Nossa família não tem jeito de porcos, não. Não precisa ver, vó. Essa é barro. Ah, barro. É barro, né? Não tem doença, não. Dá, mas isso aí é porcariada. Você não cheira naftalina? Naftalina, sô? Que naftalina? Ó, hoje você vai... Você vai apanhar aqui hoje. Tira isso aí, Gustavo. Eu vou limpar. Não põe na máquina, não, Gustavo. A senhora não quer lavar a roupa? Não põe, não põe. Eu vou jogar esse tanquinho fora. Vai, vó. Tira isso aí. Vó, eu vou lavar. Não põe na mão. A senhora não quer lavar. Não põe na mão. Desliga essa porcaria. Eu vou lavar. Vai lavar essa roupa lá na sua casa. Vó, eu vou lavar. Meu tanquinho não vai lavar essa pudriqueira de roupa. Acala a boca. Acala a boca. Acala a boca. Que que é? Se isso já me fez raiva, minha pressão já subiu. Eu tô procurando remédio de pressão aqui pra se lavar. Calango branco. Maconheiro. Que lindo.